Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os meus tonalizantes favoritos, tonalizantes, matizadores, qualquer produtinho pra poder dar cor pro cabelo, ou intensificar, realçar, que eu sei que vocês me perguntam muito, então eu vou trazer esse vídeo. Já tem outro vídeo aqui no canal, mas ele tá bem antiguinho, então eu resolvi atualizar com todos os produtos que eu já usei durante esse tempo, então vão ter mais ou menos uns 7 ou 8 produtos aqui nesse vídeo, então vai estar bem completinho, com preço, quantidade e o que eu achei de cada um. E todos os produtos que eu citar nesse vídeo já tem resenha no meu canal, tá bom? Então qualquer um que vocês gostarem, pode ir lá na minha playlist de cabelo ruivo que eu vou deixar aqui embaixo, que vai ter testando produto, mostrando antes e depois, tudo mais, então já tem resenha de todos. E esses produtinhos pra cabelo ruivo vocês encontram lá no site da Beleza Ruiva, que é esse aqui, ó, e é só usar meu cupom RUIVADEFASIC que você vai ganhar descontinho no final da compra, tá? Então agora sem mais enrolação e bora conhecer meus tonalizantes favoritos. Em sétimo lugar eu deixei o da Salon Line, que é essa máscara cobre aqui, matizador cobre, ele tem 290ml e o preço dele é R$20,90, e aqui fala que ele realça, intensifica e protege a cor dos fios. E ele tá em sétimo lugar exatamente por isso, porque ele não dá cor pro cabelo. Pra mim eu prefiro, assim, que pegue bastante cor, assim, um tonalizante mais forte, que mude, assim, altere a cor do cabelo. Esse aqui é mais pra realçar mesmo a cor que já tá no cabelo e proteger um pouco também, mas não altera tanto a cor do cabelo, entendeu? É só pra dar mais um brilho, como se fosse um banho de brilho mesmo, sabe? Quando faz com tinta e tal, então. É mais assim que age esse aqui. Então, por esse motivo ele tá em sétimo lugar, tá bom? Mas ele é muito bom pra quem quer realçar a cor do cabelo, tudo mais, mas ele não vai alterar a cor não, tá? Em sexto lugar eu coloquei o shampoo Bonacour, que é esse rosinha aqui, ó, é um shampoo que pigmenta. Vem 250ml, essa é a cor Vibrante Red, e o preço dele varia de 53 até 60 reais, ele é o mais carinho, tá? E ele é uma opção também que você não pode ficar usando todo dia, sabe? Tipo, semanalmente, tem que dar um intervalo, porque ele resseca um pouco o cabelo, mas ele deixa a cor muito, muito bonita. Ele não fica vermelho, ele não deixa o cabelo vermelho, então pra quem é acobreado dá certinho também. Não sei se vai tá dando pra ver a cor certinha, mas tem resenha dele mostrando a cor e tudo mais, então corre lá pra ver se vocês se interessarem por esse produto. Esse aqui ele é muito legal, então, por ser um shampoo mesmo, sabe? Mas ele é mais carinho, sem falar que é uma aplicação mais rápida, sabe? Você não tem que esperar tanto tempo. Só que aqui fala pra deixar de 1 a 5 minutos, então é bem rapidinho, não é que nem um tonalizante, que tem que deixar de 15 a 20, às vezes 40, então pra quem tá com pressa e quer só dar uma cor pro cabelo assim, deixar bem bonito, o shampoo vai ser uma boa. E em quinto lugar eu coloquei o Ruivosa da Lola Cosmetics, que é esse aqui, ó, eu testei não faz tanto tempo assim, mas eu usava ele assim no começo da minha ruivice, mas era outro nome, não era Ruivosa, era Garota Veneno, que chamava? Se eu não me engano é, mas eu gostava muito dele, gostei muito dele aqui também, por isso que ele tá em quinto. Ele vem 230 gramas, ele custa R$30,90, ele é cruelty free e ele é vegano também, tá? É uma máscara tonalizante, que é um ruivo alaranjado. Então pra quem é ruivinha, que é um laranjinha, esse é maravilhoso, porque ó, vou mostrar a cor dele pra vocês. Olha a cor. Ele é bem, bem laranjinha mesmo. E dá vontade de comer. E em quarto lugar eu coloquei a máscara Ruivo Valente da Beauty Color, que eu não tenho a embalagem pra mostrar pra vocês, o produto, se eu não me engano, já acabou. Eu nem lembro, gente, que fim deu. Eu acho que já acabou. Ela é bem, bem laranjinha, se eu não me engano tem uma mais avermelhada, assim, mais cobre também da linha, se eu não me engano chama Fox. Então tem essas duas opções, eu só testei essa Ruivo Valente. Mas como eu não tô com a embalagem aqui, eu pesquisei a quantidade, pra vocês terem uma noção, né, de quantidade de preço, pra ver qual compensa mais, na opinião de vocês. Ela vem 300 gramas e custa R$37,90 mais ou menos, tá bom? E essa máscara é um produto vegano e é liberada pra técnicas low e no pool. Em terceiríssimo lugar, eu vou colocar esse matizador que eu apaixonei quando eu usei ele. E vocês gostaram muito também, que é esse aqui, ó, que é o Rapunzel Cobre da Magic Color, que eu usei faz pouco tempo, tá? O vídeo tá recente no canal. Eu tô com ele desbotando no cabelo, né, porque... Já vou falar aqui qual tinta que eu tô, porque vocês sempre me perguntam. Na raiz eu usei a Dona Color 844 e no comprimento eu tô com esse tonalizante aqui, tá? Usei puro, não usei diluído. A maioria dos produtos que eu falei aqui são usados diluído, tá bom? Mas você pode usar puro também. Mas aí vai intensificar mais a cor. Então, se vocês quiserem saber cada um produto, é só ver a resenha, tá? No canal que tem lá, bonitinho, como que eu usei, como ficou. Então, esse aqui, gente, é um ruivo mais intenção, tá? Pra quem não gosta de ruivo muito, pá! Não usa esse aqui, não. Só se for diluído, tá bom? Você pode diluir com creme também, se você quiser. E esse aqui, ele é um matizador. Ele vem em 350ml e custa R$39,99. Ele rende bastante, tá? Eu achei. Mesmo usando puro, tem um cheirinho maravilhoso. E a cor dele é muito, muito linda. É muito maravilhosa a cor, ó. Ele é bem acobreadinho mesmo, sabe? Eu achei que ficou muito bonita a cor do meu cabelo. E ele demora pra desbotar, porque, ó, faz tempo que eu passei ele. E o meu cabelo ainda tá bonito. Ó. E esse aqui também tem uma vantagem. Porque além de dar cor pro teu cabelo, ele estimula o crescimento. Ó, que maravilhoso aqui. Fala que ele estimula o crescimento, protege com ação anti-quebra. E previne o envelhecimento dos fios. E ele é livre de parabéns também. Então, ó. Esse aqui é maravilhoso. Em segundo lugar, essa máscara aqui maravilhosa. Que é a Biostratos Dois Minutos Mágicos. Que é uma máscara colorante cobre. Eu amo essa aqui. Ela é muito rapidinha. Tipo assim, ó. Você passa no cabelo, deixa dois minutinhos. Ela já pigmenta. Então, por isso, é uma das minhas favoritas. E tá em segundo lugar aqui no meu ranking. E olha a cor dela, ó. Ela é bem, bem intensa. Eu uso ela diluída, tá bom? Mas se você quiser, pode usar puro pra deixar a cor mais intensa ainda. É que se você diluir com creme, ela fica mais laranjinha. Se você passar puro, ela fica bem intensa a cor, sabe? Bem acobreada. E eu tô fazendo esse top aqui, top 7 que vai ser, né? Top 7 que vai ser. Tá tudo anotado aqui, eu tô perdida. Em ordem, assim, também de rendimento, tá bom? Porque eu acho, assim, que pra você comprar uma máscara, às vezes é mais carinha, tem que render bastante. Então, quando rende, eu vou deixando lá pra cima, sabe? Quanto mais rende, mais pra cima tá aqui no meu top. E essa máscara aqui da Biostratos, vem 250 gramas. E custa R$42,99. Ela é mais carinha, porém, vale a pena pra quem tá mais na correria, assim, quer tonalizar o cabelo rapidinho, sem ter que esperar muito. E por isso que ela tá em segundo lugar aqui, porque ela é muito maravilhosa. E o meu primeiro lugar de tonalizante nunca muda, né? Não tem suspense nenhum, gente. São os da Camaleon Color, ó. Os três da Camaleon Color. Flamingo, Raposinha e Carpa são os meus favoritos. Principalmente se usava junto, sabe fazer misturinha do Flamingo e Carpa, do Flamingo e Raposinha. Eu acho que é sensacional. E, pra mim, os tonalizantes da Camaleon Color são os que duram mais tempo no cabelo, duram mais tempo, assim, em rendimento. Porque, assim, uma colherzinha que você usa desse destinho aqui, ó, já pigmenta no cabelo junto com umas colherinhas de creme. Então, rende muito, rende, tipo, você fica uns 5, 6 meses com um potinho desse, sabe? Então, tonalizando bastante o cabelo ainda, hein? Então, rende demais e vale a pena o dinheiro que você gasta nele. Então, eu vou falar aqui o preço de cada um, depois eu falo qual que é o meu favorito entre esses três aqui, né? Porque os três são em primeiro lugar, porque são os meus favoritos. Então, eles vêm em 150ml e o preço é R$38,90, tá? Sem parabéns, amônia ou peróxidos, tá? E eles são veganos, maravilhosos. O meu favorito dos três, com certeza, é o Flamingo, que é esse aqui, né? Não é mistério pra ninguém, porque, sério, eu sempre falo que eles estão em primeiro quando eu faço vídeo de tonalizante. E ele é o ruivo mais laranjinha da família aqui, sabe? Então, ele deixa um ruivo bem laranjinha. Ele pode deixar vermelho também, dependendo da diluição que você fizer. Eu sempre coloco, tipo, duas colherzinhas pequenas, colherzinha de chá, pra umas 5, 6 de creme pra poder ficar um laranjinha bem maravilhoso. Então, eu uso ele assim. Em segundo lugar, tá o Raposinha, que eu amei o Raposinha. Ele é um ruivo mais cobre. Um ruivo bem acobreado, bem bonito. E o Raposinha, você pode diluir mais ainda ele. O Raposinha, eu uso só uma colherzinha pra 4 ou 5 de creme pra não escurecer tanto o tom do cabelo, porque o Raposinha, se você usar muito produto e menos creme, vai escurecer um pouco o tom do seu cabelo. Então, pra quem quer escurecer o tom do cabelo, tipo, de propósito mesmo, é maravilhoso. E o último dos três que eu mais gosto é o Carpo, ó. Que ele é um laranja neon, tá falando aqui. Mas eu achei ele um laranja mais dourado do que um laranja neon. Não achei laranja neon, não. Só se você passar com o cabelo, tipo, com a base descolorida. Vamos supor, se você tá com o cabelo loiro, tacar ele diretão, aí sim, ele vai ficar uma cor mais neon. Eu usei ele quando eu tava com o cabelo mais clarinho, com o tom mais clarinho, e ficou um ruivo bem douradinho, bem bonito. E eu gosto muito desse aqui pra misturar com o Flamingo, que ele neutraliza um pouco o Flamingo de ficar muito avermelhado, e tudo mais. Então, é uma misturinha muito maravilhosa, o Carpo com o Flamingo. Só tá faltando eu testar o Capivara, se eu não me engano, da linha dos ruivos, da Camaleon Color. Eu sou muito curiosa pra testar o Capivara. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo se vocês já conheciam algum desses tonalizantes que eu falei do vídeo. Se algum deles é favorito de vocês também, me conta que eu quero muito saber. Ou se você testou outro que eu ainda não conheço, me conta aqui embaixo pra eu conhecer também. E, mais uma vez, lembrando que os produtinhos vocês encontram lá no site da Beleza Ruiva, que é esse aqui, ó. E o cupom de desconto é RUIVA DE FASES, que você vai ganhar descontinho no final da tua compra. E todos os vídeos de resenha, de todos os tonalizantes que eu falei aqui no vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Com a playlist de cabelo ruivo, que tudo que eu testei relacionado a cabelo ruivo tá lá naquela playlist. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, que vocês acham mais fácil, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho